Olá sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal olha a nossa bagunça de piteiro então a gente pediu quem te domou quem tirou o filhote tem esse aqui que é cento e 198 muito bom por sinal e eu tô querendo dar uma volta das bandas por aí e ver se a gente acha cristal né gente estamos precisando de cristal deixa eu ver como é que tá nossas armas aqui tem vinte esse cara que tá na porta fazendo o que eu não sei vem cá seguiu aqui pertinho vem cá para todos fica aí e você faça ver se tem alguma coisa que eu vou fazer um bom narcótico a gente dá uma volta não vou com intenção de domar nada né mais vai que né a flecha fazer flecha aqui vou botar para fazer mais 50 dessa daqui só para a gente não ficar sem nada né e vamos dar umas voltinhas vamos lá pegar nosso futeirão e vamos comida vou fechar aqui faço a mínima ideia cara mas vamos dar uma volta ver se a gente acha e acharmos beleza se não vamos só vamos como é que nenhum bicho ataque a gente a gente eu não faço a mínima ideia para onde ir e agora só vamos rodar e parar no local aqui olha gelo e aqui né e olhar aqui em cima o mapa aqui e vamos ver vamos parar aqui rapidinho eu tô com um bicho aqui o caderno de tapa e eu faço a mínima ideia para onde eu tô indo gente só dá uma olézinha gente a gente acha que está aqui por aqui o cavalo e aqui já vi que é um o local não muito bom né eu fiz um alossauro ali e vamos subir aqui e para a gente ver né e será tão bom que dessa para olhar o o mapa de cima do pinteiro o meu sonho e para lá deve ser redwood não sei não sei o que que tem para cá e aí e para lá dá uma olhadinha para lá e aí é gente difícil vocês vão andar pelo mapa sem saber aonde que tem né vou pousar aqui pra ver a nossa tem um baixo vou dar uma parada aqui gente vou dar uma pesquisada aí já volto com vocês para ver onde que tem tá já volto fala galera voltei aqui consegui achar aqui ó ferro e cristal já até marquei no mapa aqui para não perder tempo mostrar aqui vocês ó marcadinho aqui ó e vamos lá pegar nossos cristalzinho e ser feliz não se pega com o ptero guente né aí vamos ter pokebola guardar aquele bicho lá para não ficar aquela bagunça lá de bicho para tudo que é lado né vou jogar essas pedras fora vai pterinho diz que você vai aguentar que pesado e sem chance se eu jogar esse aqui será que puder calma aí vamos fazer de jeito então é bom se a gente tivesse uma jantarves né vou jogar um bocado aqui ó e não deu aqui tem que jogar um bocado essa carne fora não deu vou jogar o couro também não deu é tem que jogar esse aqui mesmo vamos ver vamos dividir na metade para ver metade vai embora não deu é que a gente vai ter que dividir metade da metade a metade a metade eu acho que agora já dá para ele voar em e aí a bolha é que bom já marca no local agora vamos para nossa casa essa base Zinho vamos procurar nosso mapinha aqui nossa base é para lá e partiu casa vão guardar nossos bichos já temos pokebola e não é porque a bola normal mas é do mod mas está valendo e aí chega vai 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 chega 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 e o parasauro tec dá para gente pegar como o ó e aí ae 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 o para só o fro tec tá o que ó ae o i ae ae né ae o O que é isso? E aí e vamos embora e como pesado e a terra fora a casa e agora precisamos achar pérola para a casa desse circuito aí descobri aonde tem pérola e vamos que vamos para dentro e botar um pouquinho mais estamina e tá bravo E aí eu tenho dúvida que eu não tô indo para o lugar certo e vamos ver aqui o que que é isso aqui parece um bagulho preto ali na tela e a gente vamos ver onde estamos o teu que é só na lateral ali oi e para essa lateral Ok. E um rex ali, olha, olha onde que eu vim parar. Caraca, o que é bonitão aí? Ih, tem castor, então deve ter casinha de castor para a gente pegar cimento. Olha que maravilha. Dá para vir roubar casinha de castor. Por aqui, olha. Não vi nenhuma até agora, mas se procurar tem. Se tem castor, tem casinha. Mas vamos para que já fizemos a nossa missão de hoje. Conseguimos o que queríamos. Castor caraca, castor bonitão, rosa lá. Amarelo, açúcar, rabo rosa. Tá aí, vamos tomar um castorzinho também, né? Bonitão. Uma outra aqui, uma bonita para a gente. Para fazer um... Aquilo bonito. Acho que a nossa base é para ali, né? A nossa casa lá, ó. Nossa humilde residência. E estamos chegando, gente. Vamos... Vamos usar aqui. Já de primeira. Prender aquele carinha lá. Vamos botar ele aqui. Vamos guardar esse aqui também. Vamos guardar esse aqui. Oxe. Burro pra caraca. Guardar esse aqui também. Pega o que for necessário. E o bichinho morreu aqui, ó. Mataram o bichinho ali, ou ele ficou preso. Pronto, agora a gente tem essa fêmea aqui. Tem que precisar de... Vamos botar um pouquinho de peso nele, né? Vamos botar ele na pokebola, pra ele dar uma... Aliás, vamos guardar esse espiteiro? Todo. Guardar a fêmea. Susto, trai aqui. Vamos guardar... Vou guardar essas coisas aqui. Vamos renomear ele. Eu não lembro onde que ele renomear. Então... Opções... Vou botar o nome de... Peter... Peter... Não vou botar o nome de Peter. Que é assim que se inscreve. Que vai ficar mais fácil a gente achar ele. Pronto. Vamos botar ele aqui dentro. É isso aí, galera. Vamos terminando por aqui. Ajuda a gente aí. Se inscreve no canal. Deixa like. Comenta aí nos vídeos aí. Valeu. A gente fica aqui. E... Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.